É aí que eu digo Quando tem fibra tem friba Quando é bom é bom Quando é chupa é chupa Coloquei a anilha ontem De tarde Bati o pé no batente E já saiu a cabana assim Esse é um bom Esse aqui Esse é um bom É pau e é cacete Dá o tom de abrudo Pai a ordem Bora meu filho Esse é diferente Esse é diferente Mordendo a anilha ainda Dá o tom minha peça Esse é o meu peça de luz Ele vai voar ainda cai No chão do puleiro Porque esse é o costume da anilha Olha aí Minha vó ele quer Vai meu peça Dá o tom Aqui valeu o bico trabalhando Esse cuida Esse aqui É bom Esse é um bom Ficuda E aí